É uns falhadeira, uns falhadeiro, perdi a paciência já que eu não consegui botar o cano, olha só, meu Deus do céu, tava aqui mas já tá trocado, pessoal descobri que o refil novo que eu comprei pra essa bichinha aqui, resolveu dar bode, tá com problema, olha aí, não tá puxando o combustível, tem gasolina aqui nessa mangueira, ó, não vai, agora começou, agora sim, tá vendo, ela faz um barulho de engasgo, depois ela faz, que aí no caso é puxando pras flautas aqui, é, pois é, então, tem algo errado aqui dentro, não procura saber o que danado é esse aqui, gente, o refil novo, viu, o refil que eu botei aqui é novo, mas o dela original tá aqui, Então, pra quem não sabe, o refil original do abuso é esse aqui, da 99 Parece com o de carro, é, pois é, parece muito, tá, é esse aqui e vai pro canto, tô falando porque caso alguém não saiba, porra, carro de sonho moral, caso alguém não saiba, já tá aqui o refil, viu, é isso, pode chamar no punho Pronto, pessoal, já tá fora, agora preste atenção, cuidado pra não arrebentar esses fios aqui, quando for retirar os parafusos, nem detonar o regulador de pressão, tá? Vocês tem duas opções aqui, antes de abrir, retirar o regulador de pressão, ou abrir, mais uma vez, tomem cuidado pra não romper esses fios aqui, o positivo e o negativo Aí é treta, viu, tem que tomar muito cuidado Isso aqui pode tirar pra não atrapalhar, aí eu não vou retirar, né? Bem, quando eu tirar aqui, eu volto com vocês Tem uns ourings, tá bom? Cuidado desses ourings pra não cortar também Eu vou começar por aqui, eu sempre começo por aqui, mas eu vou começar hoje por aqui, beleza? Pronto, galerinha, tirei O jeito correto de tirar isso é assim, ó Beleza? Esse aqui não pode ser puxado na louca, na tora Se for na tora aqui, vai arrebentar a coisa Tem um ouring, tá? Lembrando que tem um ouring aí Aí Já saiu errado, né? Saiu essa parte aqui E era pra sair esta de dentro Mas enfim, quando vocês puxarem, essa daqui vai sair Tá? Juntamente Não sei nem se tá certo essa palavra Juntamente com isso aqui Vai sair tudo Eita, borrachinha cortada Flagra Peguei no flagra Trocar essa borrachinha já Então galera, dica valiosa Retira um desse aqui E não retira esse e nem esse Vai fazer um x Assim que você retirar Que fogar Que fogar Este aqui Você foga Este e outro aqui Aí depois você passa pra um desses dois Ou esse Ou esse Da mesma maneira pra arrochar Não cometa o erro de arrochar esse Depois esse e depois esse e esse Limpa tudo Tira tudo Tira tudo Tira tudo aqui Vai pro ar Vai pra gasolina O K80 Ou o que tiver aí pra limpar Beleza? Só limpa com água Tenham cuidado Quando for tirar Isso aqui Certo? Ó Isso aqui tem que ser com jeitinho Pra tirar Tá bom? Ainda bem que foi fácil Aí geralmente Isso aqui vai emperrar Quando isso aqui começar a emperrar Vocês veem Ó Ó Até sair Você vai fazendo isso aqui Até sair Belezinha? Comigo aqui foi fácil Né? Tá aqui Mas geralmente Não é tão fácil assim não Certo? Então fica a dica pra vocês Retira aqui Retira aqui Todos os dois fiozinhos Positivo e negativo Pra depois extrair o refio e tal Mas a gente não vai mexer aqui Aqui tá limpinho Tá tudo bonitinho Tá? Mas eu vou fazer pra vocês Porque o canal é osso Tem que fazer Tá aqui Retira um Tem que ir devagar Porque pode quebrar um fiozinho desse aqui E vocês ficarem no prego E retira o outro Pronto Aqui ó Tem uma borrachinha Às vezes essa borrachinha Ela fica Aqui Né? Aqui ó E às vezes ela fica Aí dentro Não sei se dá pra ver Eita Toma gasolina Fica aí dentro Desse copinho Ó Ela ali ó Tá bom? Mas tem o ringue aqui Preste atenção Porque todos esses rings Eles tem que estar Perfeitos Tá bom? Depois vocês vão tirar Essa telinha aqui Acho que fazendo assim Ele já cai Peraí Deixa eu ver Pronto Aqui é fácil E sai com muita facilidade Essa telinha Tá vendo? Já é Pronto Tem uma borrachinha Dá pra ver aí né? Aqui ó Borrachinha Se vocês não retirarem Essa borrachinha Pra tirar esse corpo aqui Vai ser uma luta Tá bom? Então vocês vêm aqui Dá uma folgadinha Na borrachinha Bota ela pra fora Cuidado viu? Pra não cortar ela Eu não consigo A câmera tá Sendo a frontal Eu não consigo Fazer duas coisas Ao mesmo tempo Pronto Mas eu já consegui Colocar ela aqui Pro lado Tá bom? Aí vocês vão E tiram A borrachinha Beleza? Deixa eu ver Se eu consigo tirar Aqui sem precisar De Pronto Consegui Abastou o fiozinho E a borrachinha sai Saiu a borrachinha Agora vocês podem Puxar o refio Menino Joguei a proteção Lá fora Peraí que eu vou pegar Essa proteção Pra vocês Tá aqui o refio Pronto Agora esse copinho Daqui de dentro Aqui é uma onda Pra tirar Aqui é treta Volto já com vocês Vou pegar o A pecinha que caiu Essa é a pecinha Oxi Maria O mecânico bom é esse Viu? Essa é a pecinha Beleza? Essa pecinha Tá aqui dentro Gente não li com a unha Não é porque eu tô mexendo E mela mesmo Essa pecinha vai aqui Beleza? Vou dar um andamento Pra vocês É galera Não tem uma novidade boa não É o seguinte Aqui ó Tá entupido Dificuldade Não tá leve como esse Esse aqui tá bem leve Ó o outro Como tá entupido Quando eu sopro com mais força Aquele tipo desentope É um negócio na minha boca Tô dizendo Tá entupido esse bicho aqui Agora pra tirar esse negócio Foi mal gente Foi mal Engasguei com sujeiro aqui Caiu um Uma sujeirinha Pois é Tamo com um problema aqui Como é que a gente vai tirar Esse negócio aqui dentro Diga aí Então galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Não consegui tirar essa peça Não consegui Infelizmente Vai ter que ter um saca Aqui pra ela E eu não vou mexer nisso Porque Não encontro Essa peça fácil Tá Eu vou deixar ela no canto Mas eu suspeito que esteja Tem a sujeira lá embaixo Ali perto daquela peneirinha Aqui é um pouquinho ruim De passar combustível Então infelizmente Pode ser que seja o motivo Da falha Só isso aí E já vou montar tudo Só terei mesmo Pra vocês verem Como é que funciona Trocar o oring Já troquei Já troquei A borrachinha Já tá nova E é isso Fui Dá o like Compartilha E tamo junto Tchau 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 Tchau